E aí, pra você se destacar nesse meio, você precisou então, usar figurinos diferentes, ficar bem maquiado, e tudo isso faz com que você se destaque nesse meio? Ou você acha que vai ter algum empecilho daqui pra frente? Olha, eu acho que tá cada vez mais aberto. Graças a Deus eu me envolvi com pessoas, a minha produção toda me deixa muito à vontade pra escolher o que vai ser legal pra mim, o que eu vou me sentir confortável em fazer. E graças a Deus eu assim, a maquiagem eu sempre fiz. A vida toda, né? Às vezes eu exagerava um pouquinho, minha mãe puxava um pouquinho a orelha e na época eu tinha que disfarçar ainda, então aí eu tirava, mas eu sempre gostei de maquiagem. Mas eu sempre sou muito à vontade, eles me deixam muito à vontade de fazer o que eu quero e eu sempre gostei de ser diferente, né, como eu disse. E acho que a maquiagem dá um tchan. Eu quero ser um cantor que as pessoas entendam que eu sou um cantor LGBT, um cantor gay, né, que é livre pra fazer o que quiser no palco. Ficar assim, com camisa, com camisa, com calça colada, com calça folgada, fazer o que quiser. Entendi, entendi. Pra te virar, fazer a diferença, né, no nosso meio, né. Diferenças. Música Música Obrigado.